Rádio Manaí Rádio Manaí Rádio Manaí anunciando Evangelho Eterno, seis horas vinte e oito minutos, seis e vinte e oito, horário de Brasília desta quinta-feira, hoje, último dia do mês de fevereiro, vinte e nove, ano bissexto, né? Vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro, amanhã, já estaremos em março, mês três, muito bem, queridos, mais uma vez, vamos iniciando o nosso pós-madrugada, nessa manhã, e deixa eu ter um pedido de oração, em favor, peço aos irmãos se jorando, em favor do irmão Jair Módulo, ele é diácono, está diácono ali na igreja que Samaranata de Batatal, em Marechal Floriano, foi internado ontem à noite com febre, nosso irmão Jair, é, a princípio, é uma pneumonia, né? Então, pedi aos irmãos se jorando pelo nosso irmão Jair, o senhor dá a benção a ele, uma plena e franca recuperação. Lembrando nisso, lembrando desse, de internação, é, há muitas pessoas padecendo de dengue, olha, chikungunha, temos que tomar cuidado, né? Aproveitar aqui o horário pra falar sobre isso, temos que tomar cuidado, você na sua casa, cuide das plantas, ok, mas não deixe água parada, por favor, pela sua família, pela família do seu vizinho, não é? Quem tem idoso em casa, criança, é um perigo. Então, por favor, cuide disso. E também, há um surto de, de gripe, é, 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 aqui no, na grande vitória, muitas pessoas, é, procurando os hospitais, é, eu pude ter essa comprovação essa semana e os PAs, os pós-saúde, deslotados de crianças com, com problema na respiração, com asma, bronquite, pessoas gripadas, então, vamos tomar cuidado, tá bom? Vamos nos cuidar aí. Bom, ah, deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Lídia, a irmã Lídia aqui de Boa Vista 3, ela falou assim, Kleber, dá um abraço ao pastor Francisco Damiani, eu lembro dele, ele diácono, lá em Bairro de Fátima, lembra dela, pastor? Lembro. Irmã Lídia? A irmã Lídia é uma serva valente do senhor, grande abraço aí, irmã Lídia também, e realmente ela me, é, foi esse período mesmo, eu fui diácono solteiro, né? Ah, naquela época, né? Naquela época, diácono solteiro. Eu não havia nascido ainda. Os idos de mil novecentos e oitenta, setenta e nove, por aí assim. Grande abraço, meu irmão. Ah, meu Deus, mas havia nascido sim, mas eu lembro dessa, dessa, poucos, é, alguns pastores, né? Foram diáconos, é, o próprio pastor Amadeu Loureiro. Amadeu. Aliás, Amadeu. Amadeu, ele fala que nunca foi diácono. É, isso, é verdade. Mas tem alguns, alguns irmãos são pastores hoje que foram diáconos solteiros, né? Na época era uma necessidade, né? Ó, o nosso 02, você tá me contando aqui no ponto eletrônico que eu uso aqui, que o pastor Josias, é, o nosso JJ, Josias Júnior, nosso diretor aqui, também foi diácono solteiro naquela época. Amém. Havia uma grande necessidade, né? É. Realizar a obra e então tinha, não teve, não teve jeito. Não teve jeito. É, isso mesmo. Bom, queridos, vamos iniciando o nosso pós-madrugada, é, antes, deixa eu, nós recebemos aqui alguns dons espirituais e eu, deixa eu passar aqui para os irmãos. Olha, o servo teve uma visão nessa manhã, quando iniciávamos aqui a madrugada, aqui na Rádio Manain, o servo ouvia uma irmã, uma irmã, e essa irmã estava de joelho, estava clamando ao senhor e dizia assim, senhor, tem misericórdia de mim. E na visão, essa irmã estava aflita e chorava muito. E durante o período da mensagem, o senhor mandava falar a essa irmã, filha, apenas glorifica que eu te darei a vitória. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa foi uma visão. Tem outro aqui que chegou, diz assim, olha, vi que um homem estava deitado numa cama e ele estava num sono profundo, então vi uma forte luz que iluminava a sua cama e uma gota de sangue, cair em cima da cabeça desse homem e então ele abriu os olhos e ele abriu os olhos ali e saia daquela inércia, daquele, daquele sono profundo. Esses são os dois dons que chegaram para a gente aqui antes que nós chegássemos, estivéssemos, chegássemos aqui na Rádio Manain nessa manhã, o senhor mostrou. Queridos, a palavra nessa manhã, o texto trazido pelo pastor Francisco Damiani está em Salmo 57, verso 1, que nós vamos ler aqui mais uma vez, e está aí na sua tela, o nosso irmão José Zunes já colocou aí na tela para você, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Quem disse isso? Quem recitou esses salmos, né? Esse, nós sabemos que os salmos são louvores, né? E esse louvor aqui, quem foi que fez ou quem teve a inspiração do Espírito Santo de Deus foi Davi. E o foco desses salmos, o foco está em Deus, o foco não está na inteligência, na força e muito menos na esperteza de Davi. O foco desses salmos é em Deus. Davi poderia ter se achado forte, esses salmos aqui, é conhecido como os salmos da caverna de Adulão, né? Foi quando, onde Davi estava, ele mais quatrocentos homens que se achavam endividados, em dificuldade, se juntaram e se a Davi ali na caverna de Adulão, quando Davi estava fugindo de Saúl. Saúl perseguia, queria tirar a vida de Davi, Davi então foge, vai para caverna Adulão e junto a ele, é, juntam-se quatrocentos homens ali, né? E Davi poderia muito bem ter se achado forte, agora ninguém pode comigo, quatrocentos homens aqui, meu Deus do céu, né? Mas Davi, ele não faz isso, ele sabe que a força dele vem do Senhor, ele enfatiza a sua base de confiança em Deus, em Deus. E eu estava lendo com cuidado esses salmos, assim, quando o pastor Francisco também me passou o texto ontem à noite, a sensação que eu vejo aqui, era que Davi, a sensação dele é de que a alma dele estava entre leões, ele estava cercado de todos os lados, por leões com dentes afiados, cercado de oposição, opressão, e mesmo diante de uma situação de eminente perigo, olha o verso 7 que ele diz, esse ó, firme está, em algumas versões está preparado, mas no original é firme, firme está o meu coração a Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodearei, ou seja, diante da luta, cercado, opressão, sem saída, ele glorificou o Senhor, foi a mesma visão aqui, que a irmã, que os irmãos mandaram aqui, uma irmã que estava aclamando misericórdia, falou, senhora, na glorificação, te daria vitória, e foi isso, pastor Francisco Damiani, que eu vejo o que Davi fez aqui, ele, Saul procurando matá-lo, respirando, né, ameaças, ele na caverna de Adulão, ali, se protegendo, cercado por leão, a situação era terrível, e ele glorificou o Senhor pela vitória que viria, isso me lembra alguma coisa, ó, ou algo chamado igreja, né, igreja, a igreja, a igreja, a em meio à dificuldade, ela glorifica o Senhor, tem um cântico de vitória, pela vitória já estabelecida, que virá, para o senhor pastor Francisco. Pai do senhor Cléber, para os nossos irmãos, que já estão conosco nesse pós-madrugada, né, é, o texto, o salmo, é justamente isso, né, quando o Davi estava ali fugindo, né, de Saul, uma perseguição terrível, que ele nem sabia porque estava sendo perseguido, porque ele queria o bem de Saul, ele tinha lutado as batalhas de Saul, né, e nem sabia porque estava, então a luta era, era eminentemente espiritual, é a mesma batalha que a igreja hoje enfrenta, né, é a batalha espiritual, é, mas essa batalha espiritual só tem uma forma de vencer, é debaixo das asas do Senhor, debaixo do abrigo do Senhor, né, muitas vezes nós estamos em situações assim também, semelhantes, né, na família, às vezes na questão de saúde, na questão de emprego, e tantas são as situações, né, mas Davi, é como você falou, Cléber, ele estava se sentindo ali entre leões, entre homens, né, com dentes, com lança, flecha, língua, espada afiada, é justamente essa batalha do dia, né, mas qual é a solução? A solução não é se desesperar, a solução não é ficar sentindo pena de si mesmo, né, a solução é ir aos pés daquele que tem poder, né, e interessante que ele clama duas vezes por misericórdia, né, porque a situação era muito difícil, ele não fala, tem misericórdia, ele fala, tem misericórdia, tem misericórdia, e nós temos que hoje viver assim, né, agora, o importante é o seguinte, é a experiência que ele tinha com o Senhor, você quando citou a igreja aí, é isso mesmo, é a vitória do corpo, porque a igreja fiel, ela sabe, ela tem uma experiência com o Senhor, ela já foi marcada, tem as marcas do Senhor na vida dela, né, então ela, e ela, e outra coisa, outro segredo também, Cléber, é essa intimidade, essa relação com Deus, porque Davi tinha essa intimidade, Davi tinha essa relação, então ele, 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 assim, então as suas sombras, porque pra você se chegar à sombra de alguém, você tem que estar próximo, tem que estar junto, você não pode estar longe, né, então, às vezes a pessoa está longe, e tá, aí ocorre um problema, ah, senhor, não, não, pro senhor ter misericórdia, você tem que estar perto, você tem que estar sempre aos pés, você tem que estar sempre ali, na presença dele, então, na hora que você clama, ele vai te ouvir, a sombra dele vai te alcançar, ou seja, o descanso dele vai te alcançar, até que passe, as lutas, as misericórdias, as calamidades, né, e como o senhor mostrou nesses dons aí, Deus já está operando nessa manhã. Graças a Deus. Deixa eu chamar aqui o pastor, eh, José Alfredas também conosco aqui, pastor, eh, ele começa falando sobre misericórdia, o senhor tem misericórdia de mim, né, misericórdia é Deus não nos dá aquilo que merecemos, ele clama por essa misericórdia, e a Bíblia diz que as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã, não é, graças a Deus nessa manhã, já se renovaram novamente, mas no verso cinco e no verso onze, ou seja, no meio do salmo e no final, ele faz uma exaltação, ele diz assim, ó, se exaltado a Deus sobre os céus, seja tua glória sobre toda a terra, é o mesmo texto no verso cinco e no verso onze, uma glorificação, a preocupação de Davi mesmo vivendo o problema, era, não era só Deus dar o, 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 alívio a ele, mas era que o nome do senhor viesse ser glorificado nas suas atitudes, na sua vida, ou seja, mesmo a situação difícil que ele tava passando, mas que através daquela situação, o nome do senhor fosse glorificado, olha a preocupação de Davi, essa é a preocupação da igreja fiel também, ou seja, passando lutas, aflições, mas olha, mas que o nome do senhor seja glorificado na nossa vida, em cada dia, ao final de cada batalha, o importante é que o nome do senhor seja glorificado e exaltado. Paz, senhor, pastor José Al. Paz, senhor Clé, paz, senhor os pastores aqui, os irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada, foi citada aí, né, a, a, a nossa experiência, né, de corpo, de igreja, sabemos, é, em quem nós temos crido, é, em, em quem nós temos confiado, em quem nós temos entregado a nossa alma e nesse, nesse verso do, do, do um, né, do, do Salmo cinquenta e sete, nós encontramos aqui, claramente, a trindade, né, é, ele pede misericórdia, misericórdia, misericórdia do pai, é, são a causa de não sermos consumido, né, é, procede, né, do coração do pai, do coração do pai, aí quando ele diz assim, a minha alma confia em ti, eu lembrei de Paulo que diz assim, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho, eu tenho crido, né, aquele que alcançou no caminho de Damasco, ele ouviu a voz, mudou, mudou de vida, mudou de caminho, voltou, conversão, né, é a nossa experiência, a sombra, sabe o que pastor Francisco que eu lembrei? De um lamento do senhor Jesus, assim, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis usar juntar, debaixo de quê? Debaixo das asas, ele usou a figura de a galinha com os pintinhos, você vê hoje, né, que você não precisa ser especialista, quando nasce pintinho que vem, que vem a diversidade, que vem o gavião, que vem, ela coloca ali e ninguém tira, ele diz assim, quantas vezes eu quis ir colocar debaixo da minha asa e rejeitasse? Você que tá nos ouvindo, tá nos acompanhando, tá nos vendo nesta hora, onde você tá? Onde você está espiritualmente? Em que lugar? Ao relento? Distante? A igreja está debaixo das asas, e a palavra, e o salmo ainda vai dizer, diz assim, né, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, assombra, assombra, a tua sombra, eu tô debaixo das tuas asas, então fala de uma ação do Espírito Santo, como agente de união, que convence o homem, porque sem essa ação, sem essa sombra, sem essa operação, nós achamos que merecemos, nós achamos que a luta não é pra nós, não, tudo isso é pra nós, é pra nos aproximar mais, é momento de clamar, eu aprendi muito com o filho de timeu, né, ninguém calou, e o salmista deixa isso muito claro, né, quando ele ouviu, começou a gritar, misericórdia, pedindo misericórdia, aí a multidão, e é isso mesmo, multidão, sistema religioso, ele disse assim, cala-te, não oportuna, ninguém calou ele, ele continua, aqui quando ele repete, ele tá dizendo assim, eu tô definido pra quem pedir socorro, você que tá aí, o senhor, a senhora que está aí nos acompanhando, você tá pedindo socorro a quem? Você tá esperando em quem? O sistema do governo? Você tá esperando o homem? Você vai se decepcionar, agora, clama ao senhor, ele ouve, ele responde, ele não abandona, ele é fiel, ele tá respondendo os seus fiéis nesta hora, e está socorrendo, a nossa alma está segura, e o salmista ainda diz, a minha alma tem sede, o Deus vivo, ele não diz só que confia, não, ele diz que se descendenta dele, se descendenta dele, e se abriga nele, né, a sombra da tua asa me abriga, então tem aquele que habita, está no esconderijo do altíssimo, a sombra do no impotente descansará, e a a a observação, a reclamação do senhor Jesus, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo da asa, e vocês não conhecem, e a palavra asa, vocês não quiseram, a palavra asa no hebraico, significa, eh, eh, o, a borda, a palavra de Deus, né? Então, quando você tá debaixo da palavra, é porque ali a asa, onde ficava o, o, o talit, né, que era o, a, o manto de, de oração, e onde representava a palavra de Deus, e, eh, eu tô falando aqui, tá em números, capítulo quinze, verso treinta e oito, quando o senhor manda fazer nas bordas das vestes do, do sacerdote. Número quinze e trinta e oito, né? Isso, números quinze, trinta e oito e trinta e nove, eh, eh, fala das franjas que tinha ali, que representava a, a palavra, ao olhar para essas franjas, ficava ali na asa, os israelitas deveriam recordar de que havia um Deus e que a sua palavra é para sempre. Glória a Jesus. Então, é estar debaixo da palavra do senhor, você encontra abrigo, proteção, sombra, refúgio. Glória a Jesus. Não há didática muito simples, né, esse, eu creio que esse, essa, essa, essa passagem, quando Jesus disse assim, quantas vezes os queridos colocar debaixo da asa com uma galinha, adianta o pintinho, isso é muito profundo para nós, porque enquanto estivermos ali, tem proteção, tem segurança, nada nos alcança, nada, fecha que vou de dia, de noite, não, não vai te alcançar, porque, porque ele é, ele é fiel, ele protege, ele guarda e tem nos guardado. Finalizando, até que passe a calamidade. Olha só, a, o senhor, o trino Deus, nunca nos deixou enganado. Ele disse assim, nesse, nesse mundo tereis lutas e aflições. São as calamidades, são as, 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 as enfermidades que estão aí, são as lutas nossas internas, são as guerras do convívio, né, de, de, de viver conosco mesmo. Então, tá aí as calamidades, as aflições, a fome, a pestilência, pra esse tempo, é isso mesmo, mas olha, estamos seguro, estamos abrigado e vamos ouvir o nosso nome ser chamado, para que tudo isso aí, as, as, as calamidades vão ficar aí, mas nós vamos para a eternidade com Deus. E pra gente finalizar aqui a participação do pastor, eh, Josiel, olha o que dizem Malaquias, Malaquias 3, 18, Malaquias 4, 2, diz assim, então vereis outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aí Malaquias 4, 2, diz assim, mas para vós, que serve a Deus, né, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação aqui é Iespa, que é Jesus, ó, e Iespa, que é Jesus, trará debaixo das suas asas salvação e cura. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso que ele faz? Olha que você alcançou isso, que eu perguntei, né, quem tá acompanhando, onde você está espiritualmente? Você tá debaixo das asas, você tá no esconderijo de notícias, você tá debaixo da sombra, olha só, tem salvação e cura. E cura. Nós estamos sarados, né, o mal, o pecado, já não nos nos traz nenhum dano, porque estamos sarados em Jesus. Maravilha. Pastor José Alfredo, obrigado pela vinda aqui nessa semana, tem que liberar o pastor, porque tem compromisso profissional, obrigado, a paz e uma excelente quinta-feira, culto de oração hoje, hein? Amém, eu que agradeço, sou sempre à disposição a todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, querido, seis horas, quarenta e oito minutos, enquanto o pastor José se preparar ali para deixar o estúdio, é, é, esse texto é um texto muito rico, eu, eu, Davi, Davi, ele cantou e adorou a Deus antes que tudo, antes que a solução, pastor Mauro Fraga, havia chegado. Eu até lembrei aqui da, quando, quando ele, ah, quando o Senhor mandou o profeta, olha, o que que você tá vendo? Eu tô vendo uma nuvem, não chovia há muito tempo, tô vendo uma nuvem tamanho de uma, foi isso que passou, Francisco? Na palma da mão. Na palma da mão, não, eu vejo um, um, uma nuvem tamanho de uma palma da mão. Olha aí, foi no tom desse que vai cair um temporal, uma enxurrada daquelas, ou seja, Davi, ele também já glorificava ao Senhor antes que tudo, antes que a solução tivesse encostada ali, porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que o problema era grande, assim como era com Golias, mas ele sabia que o Deus que ele recebeu era muito maior, muito maior. Então, este salmo é conhecido como o cântico da caverna, por quê? Primeira coisa que eu vejo, pastor Mauro, diante de um problema que era gravíssimo, perigoso, Saúl tinha um exército atrás de Davi o tempo todo. Davi, ele, a primeira coisa que ele faz, ele não reclama, ele não murmura, ele clama ao Senhor, verso 1, ele tem misericórdia, ou seja, se você, o irmão que nessa manhã tá passando uma caverna também, tá cheio de problema, tá na caverna como, como Davi estava aqui, olha, a caverna não cala o clamor do servo fiel. Glória a Deus. O clamor do servo fiel, ele mesmo na caverna, ele clama ao Senhor, ele leva a sua petição a Deus através da oração. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, a todos os queridos, palavra maravilhosa dessa manhã, pro nosso coração, alimentando a nossa alma, né? É o maná, logo pela manhã. Graças a Deus. O pão vivo que desce do céu, que alimenta, que é o Senhor Jesus. E a colocação, Cleber, interessante, cê citou os dois versículos 5 e 11. Ah, sim. Do do salmo 57. Uhum. E mesmo diante da situação, Davi glorifica porque ele tinha a certeza da vitória. Claro, Jesus. Isso mesmo. Então, mesmo em meio às aflições, a igreja fiel, o servo do Senhor e aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, cê pode estar passando agora por essa, por esse momento de aflição ou de incerteza, mas creia no Deus que tudo pode. E Davi, ele colocou a sua confiança no Senhor e ele inicia com uma oração e essa oração, ela expressa o temor. Então, a oração, ela não pode ser simplesmente, é, da boca pra fora, vamos usar essa expressão assim, mas deve ser a oração com temor, crendo que receberá a graça do Senhor. O abrigo, como os pastores muito bem já colocaram aqui, né? Livra das tempestades, o Senhor é aquele abrigo seguro, né? Ele nos guarda, ele estende as suas mãos, ele nos protege, nos livra, ele ordena aos seus anjos que estejam ao nosso redor e assim foi com a vida de Davi, dos servos fiéis e tem sido até hoje porque o mesmo Deus é o Deus que está conosco para nos livrar. E onde quer que esteja o servo, servo de Deus passando pela sua aflição, ele clama ao Senhor com temor através da fé e esse, essa oração alcança a eternidade do Senhor e ele recebe a graça de Deus. Eu queria chamar a atenção aqui também, até que passem as calamidades. Aqui também fala de um tempo, até que passem as calamidades. E nós lembramos de um versículo aqui que está em Apocalipse 21, 4, ele diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, como os pastores colocaram aqui também, pastor José, pastor Francisco, no mundo sofrereis as aflições, as aflições dessa vida, mas tudo isso tem um tempo para passar e em todo esse tempo Deus é Deus conosco, até que passem as calamidades. E Davi continua dizendo no versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então, Deus te ama, o Senhor quer te livrar, em meio à aflição, ele traz a vitória, ele te esconde, ele é o abrigo seguro, crer no Senhor dessa manhã, entrega o teu caminho, confia, porque nosso Deus é o Deus que nos dá a vitória, ele cura, ele salva, ele batiza, ele liberta o homem, ele pode todas as coisas e nós estamos entregues nas mãos do Senhor, como diz o salmo dessa manhã, a palavra dessa manhã, a sombra das tuas asas, me abrigarei louvado seja o Senhor. Aleluia. Que ele seja o seu abrigo seguro, neste dia, decorrer, né, do próximo mês que virá, estamos encerrando o mês agora de fevereiro, desse dia, mas o mês de março vem aí, depois a sequência e o nosso Deus, ele é Deus conosco em todo tempo, até aquele grande dia que nós estamos aguardando, que é o Maranata, que é a volta do Senhor Jesus. Amém, o pastor me fez lembrar daquele versículo também, o choro pode, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, até um tempo determinado, né, não sei, a igreja não vai ficar aqui pra sempre sofrendo as aflições desse mundo, não, há um tempo determinado pra tudo, debaixo do sol. Só respondendo um irmão que me perguntou aqui, tá dentro do texto aqui, né, perguntando do Cleber, o texto aqui tem, o Salmo 57, tem um, tem um título, né, quando fala assim, é, é, mictão de Davi para o cantor morso sobre alta chete, o que que quer dizer isso? Alta chete quer dizer, é, vozes agudas, tá bom? É, 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 porque é um louvor, é um cântico, tá bom? Então, na hora que entra ali, a, aquelas pessoas que tem vozes agudas, é, é só isso. Bom, pastor, pastor, eh, Cleitson Pisoni também conosco aqui, pastor, eu citei aqui o pastor Mauro Brito, Mauro Fraga, desculpe, Mauro Fraga, é, que Davi, ele clamou, assim, eu estava dentro da caverna, mas a caverna não foi empecilho, ou seja, estava dentro do problema da luta, da aflição, cercado por leões, ele sentia cercado, mas ele abriu sua boca, ele clamou o senhor, ele levou a Deus as orações, e a outra coisa que eu vejo aqui, é que ele, ele tem discernimento do problema que ele está vivendo, ele estava dentro da caverna, mas ele estava refugiado em Deus, ele não estava confiando na caverna, mas ele estava confiando em Deus, estava refugiado em Deus, e nós também temos que ter essa, essa, essa noção de discernimento, nós estamos vendo o problema, no mundo ter essas reflexões, mas nós não somos desse mundo, nós estamos confiados em Deus, nós não podemos confiar na nossa força, no nosso intelecto, na nossa inteligência, mas nós temos que nos estarmos abrigados debaixo da palavra do senhor, padre, senhor, pastor, Cleiton. Amém, a padre, senhor, pastores, irmãos, que estão assistindo conosco, nos ouvindo, e você pela primeira vez, especialmente, né, seja bem-vindo, e que essa palavra, a misericórdia, ela é a bênção do senhor para toda, para todo, para todos, mas especialmente aquele que está perto, foi dito, e como é estar perto, se ele estava dentro de uma caverna, distante, né, é, diante da diversidade, seja lá qual for, a distância, a profundidade, né, ali o senhor me vê, ali o senhor me achará, ele me conhece, tanto para errar, quanto para obedecer, e ele nada mais fez do que obedecer a fé, o clamor, aquilo que está dentro dele, o espírito que o convoca a clamar, a adorar, a servir, veja que ele adora, em meio a dificuldade, a expectativa do trágico, né, do ruim, do triste, né, do sofrimento, quando sofrem, às vezes, à noite, não dormiu, passaram depressão, problemas, e às vezes parece que não tem força para clamar, mas tem sim, a sua alma dentro de você, é um Deus vivo, o Espírito Santo, ele nos, é, aproxima de Deus, a Jesus, né, o Senhor, e nos, nos motiva a clamar, então, é, e quando a clamar, porque, é, há uma fonte só, é eterna, né, o pai, ele nos, ele vem com a sua misericórdia, e essa misericórdia nos nutre, não é, nos dá alegria, é, nos dá condição de adorar, a certeza que eu devo e preciso adorar, não é, e que essa bênção, em meio a um momento, ele é passageiro, o momento da caverna, o momento da luta, o momento lá, é, é, no arraial, nas guerras, nas batalhas, nos momentos difíceis, né, na perseguição, os problemas na família, Davi teve todo tipo de problema, mas ele precisava, e tinha essa convicção, essa certeza, essa fé, essa comunhão no Senhor, e o Senhor estava com ele, onde que é que ele estivesse, então, há, aí é, um detalhe importante aqui, é, 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 você, como servo, entender que o, a ovelha, ela tem o, 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 o sacerdócio universal do crente, ele sabe clamar, buscar ao Senhor, direto a Jesus, então, o recurso da misericórdia, é para aquele que clama, que vai a ele, não é, se aproxima dele, não é, 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 viu e ali sabe que ou se não sabia se depara com a realidade ele vê que não tem outro jeito é o clamor, é a misericórdia e a misericórdia de Deus é que não nos deixa ser consumidos a fonte inesgotável do perdão e a confiança da alma também aqui que dá essa certeza quando a vida diz aqui no texto é que é porque a minha alma confia em ti então esse trecho da palavra nos afirma que não importa se na caverna onde é que ele estivesse ele estava refugiado o refúgio estava dentro dele, o Senhor o Deus vivo bastasse ele falar ele clamar e a manifestação do poder de Deus agiria sobre sua saúde seu corpo sobre o seu exército sobre a sua a extensão das terras do lugar do inimigo contra o inimigo a misericórdia do Senhor e agir em prol em favor dele essa é a beneficência daquele que clama o Senhor os frutos daquele que clama o Senhor outra coisa que eu vejo aqui pastor Francisco Damiani é que o pastor Pisoni acabou de falar aqui no verso 1 quando ele fala assim a minha alma confia em ti a palavra confia em ti aqui no original aqui no hebraico aqui na minha bíblia é buscar proteção esperar em Deus colocar ou depositar a confiança em Deus ou seja não era só da boca pra fora não, eu confio em Deus não, não, não ele buscava essa proteção tanto é que ele clama ao Senhor várias vezes aqui no salmo é um salmo pequeno e ele busca ele fala assim tem misericórdia de mim eu estou angustiado eu estou mas eu confio ou seja eu sei que a proteção a minha proteção está no Senhor ele não estava confiado que ele era um homem de guerra nem na sua juventude que ali já era um homem formado ele não estava confiado nos 400 homens que estavam com ele mas ele estava tão somente confiado em Deus essa é a grande diferença porque a oração tira os nossos olhos dos problemas e coloca os olhos em Deus foi isso que Davi fez aqui em outras palavras amém isso mesmo ele aqui também quando fala em confiança aqui fala nessa questão de fé então a fé ela nos traz essa confiança é importante nós lembrarmos disso e nós estamos vivendo estes momentos de lutas de conflito mas a nossa alma tem que estar firmada ou seja até porque eu estou falando aqui questão de fé porque Davi aqui apesar de ele estar numa caverna sendo perseguido e tudo mas ele não recuou ele não recuou e a palavra diz que o justo viverá da fé e se a alma recuar o senhor não tem prazer nele mas ele não recuou apesar de estar escondido numa caverna ele não recuou mas ele estava confiado plenamente no senhor e quer ver ele começa esse salmo nessa aflição nessa angústia e tudo mas quando chega lá no verso 8 vocês citaram alguns versículos no verso 8 me fez entender o seguinte ele diz assim desperta a glória é minha ele fala assim desperta a laú de arpa ou seja ele estava ali dizendo o seguinte que ele estava glorificando o senhor que não ia faltar a glorificação a laú de arpa não ia faltar e outra coisa que ele fala que é importante que está afeto a nós aqui hoje nesta manhã eu mesmo despertaria ao romper da alva é na madrugada entendeu ele passou aí vem o choro pode durar uma noite mas pela manhã vem então essa era a experiência de Davi essa experiência essa relação dele com Deus ele não recuava ele estava confiado no senhor ele sabia que a vitória viria ou seja as calamidades vão passar e a vitória vem a benção vem mas é importante estar em oração é importante estar aos pés do senhor é importante cada vez mais estar próximo do senhor porque o Deus que nós servimos ele é Deus de vitória perfeito gostei disso pastor pastor Mauro Davi ao clamar a Deus por misericórdia ele não clama a misericórdia a Deus baseado no seu mérito humano porque ele era um rapaz bom obediente aos pais obediente a Deus não ele não clama a Deus por misericórdia mas ele clama a Deus pela misericórdia divina e misericórdia Deus não nos dá aquilo que merecemos não é porque o homem quando o homem peca ali no jardim do Éden é o atrai o juízo de Deus a ira de Deus por isso que ele clama por misericórdia tem misericórdia de mim não porque ele era uma pessoa boa um homem segundo o coração de Deus não mas ele clama pela graça pela misericórdia de Deus como nós também nós não temos nenhum mérito nada a salvação não é por mérito a cura que porventura o Senhor nos der é o Senhor pela misericórdia dele pela graça pela bondade dele mas nós temos que reclamar nós temos que nos posicionar é verdade né ou seja o pastor José até falou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo ou seja aquele que tem o hábito aquele que que habita que se esconde é se oculta mas debaixo das asas do Senhor não é de vez em quando não é de vez em quando não é isso não é aquele que vai só a igreja buscar uma bênção quando o Senhor abençoa ele some e nunca mais volta não é isso que ele está falando mas aquele que tem o hábito aquele que tem um relacionamento com Deus tem um coração como se fosse ó achei da vida que tem um coração inclinado a mim é aquele que é obediente a palavra do Senhor é aquele que aquele que que ouve aquilo que o Espírito está dizendo a igreja e coloca em prática é exatamente isso pastor Mauro Glória a Deus é interessante que Davi e assim como a igreja também os servos do Senhor nós não devemos nunca deixar o Senhor em segundo plano em terceiro plano jamais mesmo que a situação possa ter sido revertida as coisas possam estar favoráveis mas nós sabemos de uma coisa Deus é que venceu aquela batalha por nós então toda honra toda glória todo louvor seja dado a Deus em meio as aflições e mesmo depois de ter passado aquele momento difícil você continua glorificando ao Senhor então nunca foi é o amigo nunca foi uma pessoa nunca foi uma situação nunca foi um mérito próprio mas sempre o Senhor o Senhor é grandioso o Senhor é poderoso o agir de Deus na nossa vida é importante e nós devemos sempre estar nessa posição a posição de oração que é o recurso que nós temos aprendido da graça não é uma oração simplesmente eu orei hoje agora só vou orar na semana que vem não preciso inclusive hoje é um dia especial separado para isso para a oração a igreja os irmãos nós já estamos com esse espírito de oração voltados a Deus para que o Senhor envie o seu socorro a sua bênção e que nós possamos glorificar o Senhor e há também uma expressão uma palavra de Deus que diz assim esperei com paciência não é isso? esperei com paciência sem murmurar o Kleber até ressaltou aqui nessa manhã o pastor Pisoni também comentou sem murmurar sem recuar mas sempre prosseguindo o pastor Francisco Dabiani fez essa colocação também aqui não é isso? não podemos recuar nessa hora o chamado do Senhor é sempre é uma caminhada sempre em frente quando o Senhor chegou é Israel chegou diante do mar não é isso? e que faremos agora o povo foi procurar ali Moisés Moisés for ao Senhor o que o Senhor falou? Moisés eu só tenho uma palavra para te dar e é a mesma é marchar é prosseguir e a operação sou eu que vou fazer mas a vocês cabe obedecer confiar porque eu estou guardando eu sou o abrigo seguro para vocês eu sou a resposta a bênção daquele que crê então nessa manhã a palavra está direcionada para todos nós você que está ouvindo olha, creia coloque prática na sua vida essa palavra que o Senhor vai te socorrer seja na caverna de Adulão seja na frente ao mar vermelho seja diante das situações daquilo que se opõe daquilo que se levanta a oposição o inimigo o adversário mas nós temos uma certeza que em nome de Jesus a vitória já está decretada amém o inimigo derrotado e o Senhor a senhora você o jovem a criança você já é mais que vencedor por aquele que ama a sua vida que é o Senhor Jesus e eu estava olhando aqui para o seu episódio quando ele fala aqui sobre sobre a língua que ele fala que ele estava cercado de leões e eu falo até da língua também aqui no verso 4 ele fala assim os filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada na verdade ele estava se referindo a um rapaz chamado Doeg 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 porque enquanto ele estava na caverna Doeg estava falando com Saúl lançando mentira e matou quantos profetas vários profetas né então mas quem conhece a Deus como Davi conhecia como nós conhecemos sabia ele sabia que ele poderia tirar os olhos daqueles que 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 estavam ali como Doeg das circunstâncias e fixar os olhos em Deus ou seja confiar porque ele já tinha aclamado por misericórdia certo ele já conhecia quem era Deus ele sabia que a vitória viria e tinha certeza disso tanto é que ele glorificou o Senhor antes da vitória chegar mas agora ele sabia que agora a fé dele iria crescer no caminho da espera porque quem quem crê confia e ele ele fala não eu confio totalmente agora ele quando você confia você tira o olhar o foco da circunstância do problema e foca em Deus aí você confia verdade Doeg é o tipo né daquele que que vive pelos seus interesses os próprios interesses ele vive para cá para o material para o imediatismo materialismo aquilo que o bem lhe convém então a língua dele é um instrumento de inconsequência uma arma uma arma inconsequente que não está preocupado com o irmão com o outro olha o que diz a palavra em Tiago capítulo 2 verso 13 Tiago 2 diz assim porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia olha olha só a resposta que é que você está falando porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia e a misericórdia triunfa sobre o juízo então como que a misericórdia nos faz bem você receber de Deus do Altíssimo as misericórdias a bênção ela vem sobre você ela te transforma ela te faz você olhar para dentro de você e te põe no grau de realidade realismo quem você é você é barro olha da onde você veio olha quem é você você não era nada eu te transformei peguei você do nada e te dei um fôlego de vida não é te dei é moradia te dei vida te dei um caminho vivo o filho o primogênito deu o filho por mim cá misericórdia maior que essa então porque nosso escape não haveria nosso destino era a morte então Jesus ele veio para a nossa redenção para a nossa é a prova maior da misericórdia do pai não é do amor para a nossa geração para o nosso tempo Davi ele experimentava isso nas suas orações e nesse salmo que é um louvor né é um cântico né ele adora o senhor dizendo isso expressando tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia de mim porque minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo até que passas calamidades então ele fala dessa e vive essa realidade dele né que o senhor é isso para ele e com bom é aquele que entendeu isso está nos ouvindo e que clama o senhor né a sua alma não está presa a um lugar a um momento né a uma condição a nossa alma ela está livre pelo poder da palavra do senhor pela ação da sua misericórdia não é e desde que nós estejamos contritos sinceros com Deus né e é isso que o senhor faz e fez né como Davi faz conosco né todos os dias né as suas misericórdias não tem fim diz a palavra do senhor né amém bom são sete horas e quatorze minutos eu recebi a mensagem aqui deixa eu ver aqui o nome do irmão acho que eu posso falar e não pedi para não falar é o irmão Fábio Ribeiro ele é de São José dos Campos São Paulo você diz assim Cleber ah sim sim ele diz aqui sim bom agora eu entendi ele deixou aqui a mensagem ele botou assim por favor preserve meu nome então não vou falar a mensagem aqui dele não vou ler aqui em off tá bom Fábio eu vou ler em off aqui e vou te responder em off bom o irmão Oscar Vega que está em Buenos Aires na Argentina ele disse assim Cleber a palavra de hoje não fala das lutas das lutas que passou Davi sendo perseguido por Saúl né mas o Deus vivo deu a vitória porque Davi estava na dependência do Senhor é exatamente isso resumiu bem aqui o nosso irmão Oscar a irmã Lara de Almeida assim Cleber essa palavra eu glorifico o Senhor porque eu estava preocupado com meu filho e essa palavra de hoje veio como resposta de Deus e estamos debaixo das mãos poderosas do nosso Deus vou trabalhar com essa palavra no meu coração e descansar porque a resposta veio amém é isso mesmo e temos muitas mensagens aqui dos irmãos falando sobre respostas de Deus né querido são sete horas quinze minutos lembrando que no próximo dia vinte de vinte de abril nós teremos o seminário de acessibilidade do Manaim Domingos Martins faça a sua inscrição porque que eu estou falando que as inscrições são poucas e já estão quase que encerradas então por favor é muito importante porque na casa das pessoas todo mundo tem uma pessoa idosa né todo mundo tem uma criança na maioria noventa por cento sempre tem um idoso ou uma criança ou ambos e temos que ter esse cuidado de como é sermos facilitadores para essas pessoas e também temos os nossos irmãos é que são surdos irmãos que são cegos ou surdo cego irmãos que tem essa essa deficiência essa e outras deficiências e nós temos que conviver e saber como conviver para facilitar para dar acesso para que a palavra seja acessível a esses irmãos e ontem o pastor João Carlos Braco falou uma coisa que eu na minha ignorância não havia percebido mas por exemplo como você vai falar de tabernáculo para uma pessoa que é cega que nunca viu um tabernáculo me explica como é que você vai fazer se ela não enxergar com as mãos então terá uma maquete eu estou dando aqui um spoiler porque ele falou comigo que eu poderia falar vai ter uma maquete onde a pessoa que é cega ela vai ser conduzida ali ela vai com as mãos entre aspas enxergar como era um tabernáculo então quando na igreja ou no seminário a gente vai falando de tabernáculo ah agora eu já sei porque ela com as mãos ela já enxergou como era um tabernáculo então é isso é dar acesso a esse irmão ou essa irmã que é cega a saber a entender a palavra do Senhor isso é muito importante e outros detalhes mais com idosos né ó é acessibilidade é tirar aquele monte de tapete no chão que as pessoas colocam se você tem um idoso em casa ele pode tropeçar e cair né aquela barra no banheiro para você o idoso tomar banho para se segurar e outros cuidados mais são coisas que às vezes você pensa assim ah eu não sabia pois é nem eu mas nós temos que saber para que a gente possa dar um acesso melhor aos nossos queridos idosos crianças né e tudo isso vai ser falado eu estou falando aqui o mínimo muitas coisas irão ser faladas e você que tem um filho autista né hoje nós vimos é muito comum ver pessoas adultas autistas e como é que a gente vai lidar com essas crianças com essas pessoas com esses irmãos qual a maneira certa correta de lidar com eles você sabe eu não sei mas eu vou aprender porque eu vou estar lá e você também pode estar então não perca esse seminário de de acessibilidade dia 20 de abril no Manaí de Domingos Martins 7 horas 18 minutos eu vou pedir para o pastor Mauro Mauro Fraga está orando pelos nossos irmãos nessa manhã colocando diante do senhor a vida de tantos irmãos que estão passando por lutas nesse momento alguns estão na caverna de Adulão como Davi cercado como se estivesse cercado por leões meu Deus o que eu vou fazer clame ao senhor e nós vamos clamar juntos agora através da oração vou pedir para os demais pastores imporem as mãos essa orientação que nós recebemos do presbitério você feche seus olhos é momento de oração momento de oração Senhor nosso Deus e Pai continuamos na tua presença Pai querido na cobertura preciosa do sangue do Senhor Jesus e oramos nessa manhã por todos aqueles meu Deus que estão ligados conosco recebendo essa palavra Aleluia Senhor que o Senhor possa confirmar a vitória neste dia a resposta a oração a cura a bênção aqueles que estão no leito no hospital aqueles que estão necessitados de uma porta de emprego vivendo problemas aflições dos seus lares meu Deus decreta essa vitória Pai nós cremos num Deus que pode todas as coisas na tua infinita graça na tua misericórdia que seja dia de respostas as orações de boas novas que as tuas mãos abençoadoras possam conceder livramentos bênçãos decretar meu Deus a paz a alegria o refrigério a alma de cada vida pedimos por aqueles também que neste dia estão Pai querido completando mais um ano de vida aniversariando só possa também abençoar alegrar o coração e que em todo o tempo seja preservado o bem maior que é a salvação em Cristo Jesus assim nós oramos pedindo a tua bênção certos e confiantes na vitória em nome do Senhor Jesus Amém Rádio Manaí 7 horas 20 minutos 7 e 20 lembrando hoje quinta-feira culto de oração em todas as nossas igrejas cristã maranada a partir das 7 horas e 30 minutos horário de Brasília agradecendo aqui o seu carinho a sua participação os nossos irmãos que estão acompanhando pelo canal 126 pela Parabólica Vim Bratel todo o território nacional também os irmãos que estão acompanhando pelo canal 50 da Sky Livre pela Rádio Manaí 100.3 em todo o Vale do Aço zona da Mata Mineira também por aplicativo celular e pela Rede Mundial de Computadores muito bem pastor Francisco Damiani esteve conosco aqui leva o nosso abraço aos irmãos ali Jardim Cambori um bairro Jardim Cambori um bairro aliás o maior bairro de Vitória aqui da cidade de Vitória e lembrando mais uma vez acho que faz necessário lembrar os irmãos mais uma vez cuidado com a dengue e ontem eu vi no noticiário passou o Francisco as autoridades chamando a atenção para a chikungunya também que estão sempre em mutação os mosquitos e agora a chikungunya veio mais pesada mais forte então as irmãs que estão grávidas gestantes vai sair de casa passa o repelente ali o repelente mas Kleber eu tenho alergia então usa uma blusa de manga comprida deixa para sair de casa num horário mais fresco são cuidados necessários nesse momento de aflição porque as enfermidades estão aí é isso mesmo e também o covid né o covid não acabou não acabou não a gente tem recebido notícia aí de irmãos que estão com covid que tem que se cuidar isso é muito bom as igrejas tomar as providências como você já falou isso é muito bom Kleber queremos deixar aqui um abraço hoje para nossa irmã Juslene Fantoni essa irmã é lá de Belo Horizonte lá da igreja de funcionários é o velho do pastor Marconi ou Piconi nosso abraço aí também ao pastor Piconi querido companheiro e a irmã Juslene Juslene Fantoni sua família também um grande abraço assídua ouvinte aqui da Rádio Manain mandou um abraço para você também muito obrigado e está querendo visitar aqui a Rádio Manain de repente ela está passando uma semana aí aqui em Jardim Cambori tem ido lá na nossa igreja recebemos ela lá com grande alegria receba o nosso abraço a você a toda sua família e o convite do Kleber está aqui para que você possa a irmã possa vir aqui e será bem recebido deixar um abraço aqui também para o nosso irmão esse irmão é o irmão Francisco é o nosso chará é lá de Rio Grande do Norte lá de Currais Novos amanhã ele vai fazer aniversário é uma ovelha que nós alcançamos naquele período do Covid no culto online lá não tem uma igreja então ele até hoje ele participa conosco a gente dá toda assistência online a ele e amanhã ele está aniversariando um grande abraço aí ao nosso querido irmão um abraço a todos da igreja de Jardim Cambori 5 hoje é o dia do culto de oração é o dia em que nós temos que estar juntos com o Senhor buscando esta bênção Deus tem respostas de oração para a sua vida mas é preciso que você esteja lá na presença do Senhor no culto presencial né onde o Senhor já tem as vitórias decretadas para a sua vida mas é necessário que você vá buscar essa bênção é necessário que você esteja ali a sombra junto dele né para que a mão dele esteja estendida sobre a sua vida abraço a todos os queridos ouvintes do Brasil do exterior e aos nossos queridos irmãos que fazem isso acontecer aqui na rádio Manain amém pastor Mauro Fraga também conosco aqui pastor obrigado vindo aqui nessa nessa manhã mais uma vez a paz do Senhor Jesus mais uma oportunidade né de estar aqui com os queridos e eu que me alegro e agradeço eu queria aqui nessa ocasião pedir também que os irmãos estejam orando pela pequena Esther Souza ela é uma adolescente de 13 anos e reunida na nossa igreja em Nova América um e houve um um acidente com ela um atropelamento e ela se encontra no hospital recebendo os cuidados médicos Esther Souza e também a nossa jovem Áquila que passará por uma cirurgia no próximo domingo que Deus possa também abençoar a jovem Áquila nessa cirurgia e a todos aqueles irmãos queridos lembramos sempre da nossa igreja ali em Vila Velha Cobilândia 3 e também as irmãs e irmãos que acompanham as madrugadas da rádio Manaim é um momento importante logo no iniciar do dia né começar com uma benção do Senhor no coração né essa é a certeza de vitória então fica aqui o nosso abraço carinhoso a todos os queridos e a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus passou Mauro Fraga e passou Cleitinho Pisoni também conosco passou obrigado uma ótima quinta-feira Deus abençoe e leva o nosso abraço aos irmãos ali da região só tá aqui na região de Vila Velha é Cariacica Cariacica isso Cariacica mais precisamente a área de Bela Aurora área de Bela Aurora aí o pastoreza igreja de boa sorte um e dois tá perto ali né Cariacica é grande é grande na nossa área são vinte igrejas né então é agradecer primeiro ao Senhor né por essa oportunidade de estarmos juntos aqui com amados ungidos pastores companheiros na mesma fé e caminho né é quero deixar aqui uma palavra de confiança para os familiares e igreja do nosso irmão Jair Modoulo né a saúde lá de Batatal né é que tá com pneumonia tá internado o Senhor vai te abençoar creia nisso o Senhor há de te abençoar é peço oração também em favor da nossa irmã Euseni Moreira ela precisa fazer um exame de de tomografia computadorizada né pelo SUS sempre demora muito ela fez já cirurgia já está em casa e repouso o câncer de colo de útero é um é um é um mal que atinge muitas mulheres no mundo afora e ela vem lutando há três anos né com essa 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 enfermidade e às vezes recorre né é recorrente voltar alguma coisa assim né sintomas então ela está sob tratamento e aguardando fazer esse exame vamos orar para que Deus dê condição as portas abrem para ela poder também fazer esse exame e levar para o médico o oncologista o mais rápido possível para ela poder ter a a segunda fase do seu tratamento né convido aos irmãos da da área de bela aurora famílias amigos igrejas né ao culto de Libras na igreja do Vale da Esperança lá na igreja do pastor Sérgio Gastaldi estaremos na no sábado é com esse culto é às 19 horas né e lá os irmãos intérprete Libras alunos que estudaram o ano de 2023 estarão sendo recebidos né é ali congratulados para o próximo ano de 2024 recebendo também ali os parabéns orando orando por eles né pela pela vitória primeira alguns já estão sendo usados nas igrejas eu mesmo tenho uma irmã né Jaqueline está aí enfim primeiro ano que estudou dou os parabéns da irmã Jaqueline está ali fazendo intérprete de Libras que benção tem um um irmão surdo Douglas na nossa igreja um jovem né tem uma jovem visitante a Carla encarnação o Carla se estiver me ouvindo convido a você se estiver recebendo as informações eu posso receber aí também e e possa participar desse seminário né conosco vamos de de intérprete lá do mês dia 20 de abril né além do culto eu vou te convidar para esse evento e nós vamos receber uma grande bênção nesse seminário é um trabalho árduo difícil às vezes delicado mas é para a glória do senhor né todo ele é voluntário amém são 7 horas 29 minutos é ponto final do nosso pós madrugada de hoje agradecendo a você nosso irmão nossa irmã você que está aqui no Brasil você que está no exterior é muito nosso muito obrigado que Deus te abençoe manda um abraço nosso irmão Leonardo está lá em Pompa no Beach acompanhando aqui foi o Cleber eu já acordei apesar do fuso horário acordei mais cedo para que a gente pudesse ouvir e participar da madrugada aproveitando aqui o ensejo um abraço ao pastor Everaldo Filpo lá em Jacksonville ele e a irmã Cristina que é irmã do pastor Damiani acompanhando a nossa programação ao você vai ficar agora com a programação da TV Manaim a paz do Senhor Jesus a paz do Manai